Então nós vamos ver defesas e recursos perante o Tribunal de Contas do Paraná. Câmara é um pouco mais tranquilo, vocês têm um volume menor de processos a defender. Mas prefeitura envolve uma série de situações. É prestação de contas anual, é tomadas de contas, é esses procedimentos que o tribunal manda avulso, que vocês têm 30 dias para responder. É as prestações de contas de convênio, que depois de feita um monte de coisa, cai na mão de vocês para tentar que vocês efetuem alguma situação, tentar reverter alguma situação, o que é um pouco difícil. Então, basicamente, a gente vai ver essas peças de defesa hoje, uma a uma, e quando que se ingressa com cada uma delas. Voltando a frisar. depois da implantação do peticionamento eletrônico, vocês podem fazer N contraditórios. Então vocês não tomem aquela estratégia que se fazia antigamente, de dizer assim, vai levando, vai levando, vai levando, de barriga até onde dá. Ou tem aquele prefeito que eu já tive o prazer e o desprazer de trabalhar com prefeitos que pensavam assim, não, resolvo tudo dentro do meu mandato. Essa é a melhor pessoa que tem para você trabalhar. Tanto que, aonde eu estou hoje, tem dois municípios que eu estou dando assessoria, num deles o prefeito é reeleito, nós estamos com as contas de 2013 e 2016 aprovadas. Se ele saísse da prefeitura, não tivesse sucesso na reeleição, ele não ia ter problema nenhum. E tem aquele que vem aqui, conversa com não sei quem, com não sei qual outro, e que vai segurando, 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 e depois sai do mandato, e daí ele diz assim, aquele contador, aquele advogado da prefeitura, me deixaram, eles que me deixaram inelegível. Mas quando estão no poder, não querem escutar vocês. Então tentar, se alguém estiver trabalhando com alguém difícil desse jeito, tentar, ao menos, resolver esses processos dentro do mandato o máximo possível. Porque até, pelo que eu vi na turma, muitos aqui são do interior. Existe um problema muito grande no interior. Geralmente, os municípios são dominados por duas famílias que se alternam no poder. Então, quando um sai e o outro entra, não se fornece documento, não se quer que ajude em defesa, e todo bom concursado pensa no seu ganha-pão. E aí é que está o grande problema de administrar essas situações. Eu acho que o tribunal de contas, os tribunais de contas, eles estão migrando um pouco mais para tentar transformar essas situações em pontuais, para não postergar por muito mais tempo. Até porque, se vocês observarem o que diz a lei de responsabilidade fiscal, que os tribunais de contas, eles têm que emitir o parecer prévio das contas em 180 dias após o prazo de protocolo dela. Então, agora, dia 31 do 3, é o prazo para protocolar a pressão de contas. Em 180 dias, o tribunal deveria demitir o parecer prévio. O que na maioria dos estados não acontece. E quanto mais você vai subindo, vai piorando a situação. Então, aqui no sul, ainda é uma questão que anda um pouco mais rápido do que quando você vai subindo o Brasil afora. Eu estou prestes a entrar no mestrado agora e eu estou tentando uma linha de defesa justamente nesses prazos que o tribunal e que se leva para provar um processo desde que ele saiu da origem e análise de portal de transparência. Uma outra coisa que vocês têm que ter cuidado lá no município de vocês é com essas informações que vão para o portal. porque o próprio tribunal de contas para apontamentos e pedidos de resposta para vocês, através daquele sistema do PROAR, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, muitas das informações são retiradas do portal de transparência de vocês. E também tem uma outra questão que os tribunais estão colocando, e eu acho um pouco errado de ser desta forma, colocando na ouvidoria denúncias anônimas. Então, qualquer um joga uma denúncia anônima lá, o tribunal vem no portal de transparência, pega algumas informações e joga para o município. E está gerando muita tomada de contas nesse sentido, desse tipo de denúncia. Então, às vezes, um profissional lá não gosta, e outro profissional vai e denuncia ele, vai e denuncia não sei o quê. Eu mesmo estou respondendo um processo no tribunal por causa de uma denúncia de um colega, entre aspas, de profissão. Então, hoje está muito aberto isso. De você ter várias situações para serem respondidas. O que também tem que orientar com vocês, nas peças que vocês têm lá, tudo que chega para vocês, não tentem remendar. Quem que nunca se deparou com uma situação assim? Ah, o secretário foi lá, comprou não sei o quê, e mais esse, aquele, agora tem que fazer uma dispensa. Daí vem a dispensa, daí a certidão não bate, a data da nota fiscal já foi emitida, esse, aquilo. Na hora que um auditor pega esse processo na mão, ele já vai cego, já vai diretamente aonde estão esses itens. Eu faço auditoria também, e é uma das situações que a gente pega muito. Quando começa a ter muita dispensa, que encaminham para vocês muita dispensa, tirando as câmeras, que o volume é pequeno, que você não vai licitar durante o ano, mas prefeitura você não pode fracionar. Existe muito fracionamento de despesas. E isto vai gerar processo lá na frente. E as defesas junto ao tribunal desses processos de denúncia são muito mais difíceis do que um processo normal de prestação de contas. Quero ver um exemplo aqui de um outro mal situação respondida ao tribunal. lá em 2015, e isso está na página do tribunal, não vou lembrar o número do processo, mas vocês podem colocar o nome da cidade e depois vocês vão ver o que ocorreu com essa situação. Existe, desde 2009 ou 2010, a obrigatoriedade de se informar ao sistema de frotas, todos os gastos de combustível para o tribunal de contas. O prefeito que assumiu em 2003, no município de Pinhão, ele criou uma tabela do Excel, meio biruta, e que o valor comprado de combustível era só lançado aqui. Existiam fórmulas que dividiam igualmente todos os meses para cada um dos veículos. Então não tinha divergência de veículo. A média era a mesma, sempre, sempre, sempre. E alguém, provavelmente da oposição, denunciou para o tribunal que não existia controle de frotas. Na resposta do prefeito, juntamente com a controladoria interna e com o jurídico, na primeira resposta, eles disseram que não existia o frotas implementado no município e que estavam disponibilizando um servidor efetivo para começar o controle. Este apontamento foi em 2015, que gerou uma tomada de contas em 2016. O que o tribunal fez? Foi em loco no município. E averigou que, de 2010 a 2012, existia o controle de frotas efetivo do mandato anterior. Novamente, a resposta do prefeito complicou a vida dele. Quando o tribunal foi em loco lá, para analisar, resolveu fazer o seguinte, analise-se 2015, mas puxe-se 2013, 2014 também, porque ficou comprovado que não existia. Resumindo para vocês, tem uma condenação de 6,5 milhões de devolução de combustível do ex-prefeito lá. tudo gerou de uma resposta mal feita. Porque ele fez a confissão dele, dizendo que não existia o controle de frotas e que estava sendo disponibilizado um funcionário efetivo para começar aquilo. Mas a normativa é de 2009. Então, essas situações geram esse tipo de problema. E para defender isso agora? O cara não é mais prefeito. Provavelmente não roubou isso, não desviou isso, era uma falta de controle mesmo. Porque não existia uma estrutura administrativa, chegou algum doido lá e falou, vamos fazer assim que é mais rápido, que gera esse tipo de situação. e coincidentemente o último exercício de 2012, pelo que eu vi no processo, que daí eles puxaram, gastou em torno de 900 mil a menos que 2013. Então, além de tudo, teve um gasto excessivo em relação ao exercício anterior. Hoje nós temos essa ferramenta que uns dizem que é do capeta e outros dizem que é uma ferramenta que auxilia muito na administração, que é o portal de transparência. Se vocês começarem a querer pegar prefeito de calça curta, é só entrar ali. Tem prefeito que enche a boca para falar da administração dele, daí você começa a entrar no portal, às vezes meu filho é bebê agora e às vezes a gente perde a noite com ele. Então, daí minha mulher de uma altura começa a cuidar dele e eu, como não consigo mais dormir, perco o sono, eu vou fuçar portal de transparência de município até para o meu estudo. Você começa a ver aberrações, aberrações que, se qualquer cidadão pode denunciar anonimamente aqui, eu posso não ser o meu município. Eu posso denunciar Curitiba, posso denunciar qualquer município que seja. E vai gerar processo, e vai dar esquenta-cabeça. Então, o que acontece? Como tudo começa lá na licitação, quando chega para vocês o segundo parecer, e vocês encontram alguma situação que eu espero que pelo menos alguém folhe o processo e dê uma olhada antes de assinar o parecer, mesmo tendo salvo o melhor juízo, que agora vocês usam muito isso, mesmo tendo salvo o melhor juízo, tomem esse cuidado de observar o processo para evitar essas situações lá na frente. Está errado o processo? Devolve. E anula. Ah, vai parar a administração. Não interessa. Entre parar o processo, começar um processo correto, e tocar aquele processo errado, que vai gerar problema lá na frente para vocês, inclusive, estar respondendo, é melhor parar por aqui. Então, entrando no mérito, nós temos duas situações. Processo voluntário e o processo que é impositivo de responder. Então, quando nós falamos no processo voluntário, são esses inúmeros contraditórios que eu falei para vocês. Que hoje, o competicionamento eletrônico, se vocês acompanham o processo, vocês podem voltar à fase de análise do processo. Um exemplo prático disso, eu peguei um cliente esses tempos atrás, ele teve uma conta de uma Câmara, ele era presidente da Câmara em 2012. E ele saiu e, não sei porquê, o contador da Câmara não respondeu nenhuma das notificações do tribunal. E as contas dele foram reprovadas. Quando entrei com o recurso de revista, a primeira coisa que eu perguntei para ele, que ele era ex-gestor, o senhor foi notificado alguma vez pelo Tribunal de Contas por A.R.? Não, o certificado digital meu ficou lá com o contador, que era ele que ia cuidar, mas eu não recebi nada pelo correio. Falei, então o senhor vai sair daqui, vai comprar um certificado digital novo e vai trazer para mim. Em momento algum, no processo inteiro, dois dias depois ele trouxe o certificado digital, momento algum no processo, ele foi notificado via correio. Então, o que eu fiz? ele não era mais gestor, ele não era mais vereador e ele não foi notificado. Como que ele ia saber do processo? Se o processo tivesse sido acompanhado, não chegaria a essa instância de entrar com o recurso de revista. Porque eram situações simples e que no próprio portal de transparência tinha as informações para se justificar. Eu não dependia de presidente atual, de nada disso para fazer a justificativa. O que eu entrei para o tribunal com o pedido? Que o processo voltasse a inicial do processo porque ele não foi notificado. O relator acatou, voltou na fase inicial e mandou notificar ele para o contraditório. Daí ele recebeu, nós já estávamos com o certificado digital, já estávamos acompanhando o processo, já estava com o contraditório pronto. Depois de protocolado, o contraditório chegou do correio para ele o pedido. Então, todos os processos, até que eles sejam julgados ou a revisão, ou seja, a recisória, tem condição de reverter. Lembrando bem que o recurso de revista e a recisória continuam sendo uma vez só. Então, se você, dentro dos 15 dias, entrar com o recurso de revista mal feito, seja qual tribunal de contas for, não estiver respeitando o que diz o regimento do tribunal, os artigos do regimento, eles não acatam. Esses dias eu vi, entrei com a recisória, esses dias eu vi um recurso de revista que o tribunal, além de não efetuar o provimento do recurso de revista, ele foi estúpido com quem fez. Ele falou assim, em palavras não tão feias, ele falou assim que a pessoa que estava fazendo era ignorante, que era impossível que não conhecesse do regimento interno do tribunal como que funcionava o recurso de revista. E o pior, num outro processo, que daí esse não tinha mais o que fazer, foi negado o recurso de revista, o advogado que efetou a recisória, recortou e colou o recurso de revista. Ou seja, ele perdeu duas fases. Quando não acatou o recurso de revista, ele mudou umas palavras ali e protocolou a recisória. Tanto que no meio do processo, em alguns momentos, não falava em recisória, falava em recurso de revista. E daí, neste caso, queima completamente qualquer situação de efetuar defesa. E lembrando também, não adianta entrar com recurso de revista ou com recisória por entrar. Vocês têm que ter fato novo. Fato novo que possa reverter aquela situação. Outra coisa interessante, eu sei que a maioria é concursado, e eu já faz um certo tempo que eu não sou concursado em prefeitura ou entidades que demandem de uma dedicação maior. Eu sou concursado em uma câmara pequena, oito horas semanais, então é tranquilo. Mas quem é envolvido e que é concursado e que de repente entra um gestor lá que quer complicar a vida do outro, tem que lembrar bem este gestor que está entrando que a situação pode se reverter contra ele. Essa semana na página do tribunal, se vocês tiverem a curiosidade, na página do tribunal de contas do Paraná, saiu uma notícia de um gestor de um consórcio em termos nacional de saúde de 2013 a 2016 e foi reeleito agora para este mandato, eu não sei se é quatro ou é dois anos, eu sei que ele está no terceiro mandato, está seis anos no consórcio. Este prefeito se negou de fornecer documentação pro antigo gestor. E aí vocês podem alertar o antigo gestor em off, que a gente sabe que se conversa, para efetuar esse tipo de situação. E foi um processo interessante, que daí eu entrei no processo essa semana para ver o que tinha acontecido. Como que aprovou uma conta com ressalva e as contas não tinham condições de ser aprovadas e ao invés de prejudicar, de penalizar o antigo gestor, penalizou o novo gestor. Transferiu para ele, multou ele. Como isso? O que que o antigo gestor fez? Efetou dois, três, quatro, cinco ofícios para o gestor atual, pedindo documentação. E ele não forneceu. não forneceu e não respondeu os ofícios. E esse antigo gestor foi no protocolo eletrônico da prefeitura. Então, tinha aquela etiqueta do protocolo eletrônico do consórcio de saúde, nesse caso, não prefeitura, do consórcio de saúde. E o interessante é que no último pedido desse antigo gestor para tentar salvar a pele dele, quatro anos depois, parece isso, 2011 para 2016, três para quatro anos. Ele mandou um ofício para o tribunal, às vésperas de ser julgado o processo, dizendo assim, que foi cerceado o direito e a defesa dele, e que o tribunal de contas notificasse o atual gestor para não entregar os documentos para ele, mas para protocolar no processo dentro do tribunal. ou seja, quando o tribunal notificou o atual gestor, ele não tinha que entregar documento para o antigo gestor, ele tinha que responder ao tribunal de contas. Aí o antigo gestor colocou ainda assim no ofício dele, que após entregues aqueles documentos, seria formulada a defesa com base no que fosse entregue para o tribunal. O atual gestor fez o quê? Não entregou documento nenhum e não protocolou nada no tribunal. Se omitiu para o tribunal de contas, o ônus ficou para ele, porque ele cerceou o direito de defesa do anterior. Então, a gente, como mexe com vários ex-gestores, que hoje o meu foco maior é ganhar dinheiro com quem saiu de prefeitura, do que quem está em prefeitura, no meu caso específico, é utilizar esse tipo de situação. Então, se vocês se depararem lá no município de vocês com gestor que não quer conceder documentação para o antigo gestor se defender, porque o próprio regimento do tribunal, e se vocês analisarem as contas de 2016, que mudou o mandato, tem um item lá, bem no finalzinho, dizendo assim, que fica o atual gestor obrigado a entregar qualquer documentação que seja necessária para a defesa. para o exercício do contraditório. Então, neste caso específico, ele utilizou disso e teve sucesso. se a solicitação tem um outro processo e, como o outro, ele poderia até informar que não existia. Sim. Agora, se a pessoa fica tão obcecada e fica omisso a essas situações, é logicamente que ele vai responder junto. Solidariamente ou, dependendo da situação, vai reverter tudo para ele. E, no interior, a gente vê muito disso, de perseguição contra esse prefeito, porque é engraçado. O cara, quando entra lá nos primeiros dias, você pensa que eles vão, não é mudar o mundo, é mudar o universo. Daí, depois, vai aquela coisa amansando e vai ficando tudo igual ao que era o antigo gestor. Tem um outro processo engraçado, eu gosto de dar exemplo para vocês se focarem nas situações. Lá em 2009, isso acabou caindo no meu escritório no ano passado, foi uma coisa bem engraçada, assim, de como a vida é uma roda gigante, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Um determinado prefeito assumiu a prefeitura e quem é de prefeitura aqui deve lembrar que existiam aquelas APMIs, Associação de Proteção Maternidade e Infância, que na época eram para burlar o índice com o pessoal. Então, você ia lá, Associação de Proteção Maternidade e Infância, você contratava médico, você contratava gari, você contratava auxiliar administrativo, todo mundo para trabalhar na prefeitura. E muitos casos não foram recolhidos em cargos, FGTS, Imposto de Renda, nada daquilo, e hoje os municípios estão com uma série de precatórios pagando essas indenizações para essas pessoas que trabalharam lá. Mas voltando ao exemplo, esse prefeito assumiu e consumiu, falando assim, com a documentação de prestação de contas da PMI. Por quê? O Tribunal de Contas do Paraná tem um sistema chamado CIT, que é Sistema Integrado de Transferência. Então, quando eu concedo um valor para qualquer entidade, essa entidade tem que prestar contas e eu tenho que homologar que essa prestação de contas está ok para o tribunal emitir o parecer. E o gestor, 2005 a 2008, ele não fez essa informação no CIT em 2007, que era obrigatório a partir de 2007. Esse prefeito entrou em 2009, e acho que tinha um procurador jurídico meio tantando a cabeça lá, comissionado, que também tinha inimizado com o antigo prefeito, e vamos ferrar ele dessa maneira aqui. E hoje eu ajudo esse prefeito de 2005 a 2008 para tentar sanar. E tudo indica que foi consumido com toda essa documentação. Porque quem que era a presidente da PMI? A mulher do ex-prefeito. De 2005 a 2008. Mas eles tinham o protocolo da prefeitura que foi entregue esses documentos lá. Mas aí vocês vejam que quando você quer prejudicar alguém, o pecado é tão covarde que você cai no mesmo erro. Isso foi se arrastando, essa denúncia, e a devolução era em torno de 800 mil reais, que foi repassado para essa PMI em 2007. E a coisa foi indo, e foi indo. E ele continuou com essa PMI aberta. em 2012, que o Tribunal de Contas mudou a metodologia dizendo assim, a PMI vai contar para o índice de pessoal. Então ele foi e extinguiu. Mas 9, 10 e 11 somou-se a importância de quase 4 milhões, que foi repassado para essa PMI. Em torno de 1 milhão e meio por ano. Dia 2 de janeiro de 2013, quem que é o prefeito? O prefeito de 2005 a 2008. Primeira coisa que foi ver, não está no CIT os três anos na prestação de contas dele. Mas ele não quis efetuar do mesmo remédio do outro. Deixou quieto. E quando veio, ele falou, pelo menos agora eu consigo me defender. Eu vou conseguir achar esses documentos. E foi onde foi visto que os documentos realmente sumiram da prefeitura. quando veio do tribunal o resultado, dizia assim, condene-se pela não prestação de contas o prefeito da gestão de 2005 a 2008, a presidente da associação de maternidade e infância, proteção de maternidade e infância, senhora fulana e tal, ex-primeira-dama, vírgula. Porém, anexa ao resultado do processo e que se tome as devidas providências quanto ao gestor 2009, 2012 na importância de 4 milhões de reais. Adiantou efetuar a denúncia em cima do outro? Então, às vezes, esses gestores que começam, que vão lá na procuradoria, tem que fazer isso, tem que aquilo, tem que ação civil pública, não sei o quê contra o ex-prefeito, esse tipo de gente, vocês têm que, pera lá, mostrar para ele que pode reverter em uma outra situação. Outra situação também. E aqui pode ter algum doutor aqui que vai discordar de mim, mas nós vamos entrar em uma discussão bem calorosa caso isso ocorra. Porque eu tenho alguns argumentos. Vocês lá na prefeitura, quando mudam o mandato, vocês usam o princípio da continuidade. E tem vários advogados que chegam e dizem o seguinte, prefeito, o senhor não pode cancelar nenhum dos contratos anteriores por causa da continuidade. Eu assumi uma prefeitura agora em janeiro de 2017, em que o primeiro ato que eu fiz o gestor efetuar, e briguei com o jurídico do município, foi efetuar um decreto do poder executivo cancelando todos os contratos que existiam. E aplicando inexigibilidade na lei 8666 pela urgência. Vocês vão dizer assim, mas qual que é a lógica disso? Lá em 2013, eu fiz uma auditoria no município, e que o prefeito queria porque queria pegar o antigo gestor. De 253 contratos, eu achei erro em 158 contratos. E fraudes, superfaturamento, quantidades exorbitantes, peça de veículo que nem carro existia para aquelas peças de veículo. Porque tem um outro costume também, pega uma licitação e vai copiando, ano a ano a mesma coisa. O termo de referência é o mesmo de 10 anos atrás. Então, eu bati de frente com o jurídico desse município, porque ele disse assim, você não pode cancelar todos os contratos. por causa do princípio da continuidade. Daí eu falei, então nós vamos sentar, doutor, nós vamos conversar nós dois, e eu vou mostrar para o senhor por A mais B, que no caso do que o prefeito quer fazer, tem que ser feito dessa maneira. Então, tá bom, vamos lá para a sala. Contei para ele o resultado dessa auditoria. Eu levei quatro meses para auditar esse município lá em 2013. E foi um dos trabalhos que eu tive muito orgulho de apresentar. O prefeito chamou os secretários, chamou os vereadores, ele sentado, e eu mostrando lá. Gasto de combustível, comparativo, ano a ano. Gasto disso, daquilo. Superfaturamento em manilha, superfaturamento em prancha para ponte, superfaturamento em merenda escolar e tal. Só que a expressão do prefeito, quando eu comecei a mostrar tudo isso, ele foi desfalecendo na minha frente. E eu acabei resumindo a apresentação para tirar todo mundo ali e ficar sozinho com ele. Quando eu fiquei sozinho com o prefeito, ele fazia assim, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pagar esse serviço e não vou poder usar esse serviço para nada? Porque ele é advogado. Eu falei, mas qual que é a lógica, o prefeito? Não, eu escutei quando eu entrei aqui da questão do princípio da continuidade, que ia parar a prefeitura, e eu dei continuidade em todos esses processos. Todos esses contratos eu dei continuidade. Desses 158 que você mostrou, deve ter uns 100 que eu dei continuidade. E automaticamente, se ele encontrou irregularidade, ou automaticamente, se ele tinha a ideia de entrar com o processo da auditoria, ele deveria ter, pelo menos momentaneamente, cancelado esses contratos.